Aqui com o Dr. Carlos Quiven, hoje falando sobre mini procedimentos que podem ser feitos a nível ambulatorial. Dr. Carlos, quando a gente pensa numa pequena cirurgia plástica, muitas vezes o pavor da gente é o fato de tu ter que ir para um hospital fazer essa cirurgia, não é? E hoje existem essas mini cirurgias que dão um resultado fantástico e que são feitas dentro da clínica. Exato. Então tudo vai depender de uma boa conversa com o paciente para ver se ele tem o perfil de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer pálpebra junto, fazer rosto, pescoço, elevar a sobrancinha, esse paciente ele vai ser feito no hospital com sedação. Tem alguns pacientes que querem procedimentos menores e às vezes só precisam de um detalhezinho numa parte do rosto. Algumas vezes já operaram em outros momentos e só uma partezinha do rosto, pescoço, o rosto, a sobrancelha, só uma parte que está precisando de um retoquezinho, de um reparo, ou a pessoa que realmente envelheceu mais numa região do rosto e não quer mexer nas outras, ou que não pode, não quer passar para cirurgia, ou que não pode, por algum motivo. Tem vários motivos que levam as pessoas às vezes a querer um procedimento menor. E a gente consegue fazer bastante coisa. Então assim, o que dá para fazer? A gente trata o rosto. Quando a gente vai fazer uma mini plástica de rosto, a gente divide o rosto em três andares. O andar de cima que é tratar as rugas da testa e a queda da sobrancelha, a gente, é uma etapa de uma cirurgia que dá para fazer. Que dá para fazer a nível ambulatorial. Uma mini plástica de rosto, que trata principalmente o peso da bochecha, a parte do malar caído, foi o procedimento que tu submeteu. A gente chama do andar médio da face e a gente pode fazer uma mini plástica dessa faixa. E a gente pode trabalhar, fazer uma mini plástica de pescoço junto com a lipoaspiração da papada. Um procedimento pequenininho também, que a gente consegue fazer uma cicatrizinha bem escondidinha atrás do queixo. E resolve, ela fica coladinha. Ela funciona em casos onde a flacidez não é tão intensa. E um dos principais fatores é o gordinho, só que não é só o gordinho que tem da papada. Tem um pouquinho de pele, às vezes tem ruguinhas musculares, que isso a gente pode tratar também com anestesia local. Quando a flacidez é maior, a gente acaba tendo que fazer um lifting maior e aí faz com sedação. Então assim, cai muito bem. A gente tem que olhar para o paciente, examinar, ver na frente do espelho, junto com ele, debater o que precisa e o que pode ser feito. Mas muitas vezes a gente consegue oferecer um bom tratamento numa versão menor, que são as mini plásticas. Tá. E isso também é válido para pessoas que emagreceram muito, perderam muito peso e ficam com uma flacidez no rosto? É muito comum. É muito comum. Porque assim, às vezes a pessoa... Essa frase é muito comum no consultório. Doutor, eu estou quase satisfeita com o meu rosto. Eu queria só um pouquinho mais de leveza. Tá. Mas uma pequena criança que vai fazer um resultado gigante. Exatamente. Tu é uma mulher bonita toda, te elogiado pela beleza e tal, mas é que tinha um pouquinho, um toquezinho, uma leveza a mais para dar no rosto. A gente consegue esse objetivo muito facilmente com uma mini plástica. Então às vezes tem pacientes que não querem se meter a uma coisa maior, tá. E a gente consegue oferecer um belíssimo tratamento com uma versão pequena. Porque às vezes a gente ataca aquela paciente que está quase satisfeita, ela quer só um pouquinho. Não precisa nada demais, não precisa mexer em todo o rosto. Então esses pacientes têm uma... Eles estão muito bem indicados por procedimentos menores, tá. Às vezes só uma leveza a mais. Uma elevação pequena da sobrancelha. Às vezes tratar um pouquinho as rugas da testa. Às vezes uma lipinha da papada com um pouquinho de tração de pele. E com isso a gente consegue deixar satisfeita, às vezes, um número imenso de pacientes que não estava fazendo por medo. É. Semana que vem a gente vai falar mais sobre esse assunto com o doutor Carlos Quiddin, da Clínica Quiddin de Cirurgia Plástica. Música